Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Graham Potter demitido. Os sonhos, as preces de todos os treinadores do Chelsea foram realizadas. Ele foi demitido, o Chelsea anunciou hoje de forma oficial. E, cara, alguns fatos rapidinho. O Bruno Solto vai assumir de forma interina, tá? Ele é um dos auxiliares da comissão do Graham Potter e o Naugelsmann é o favorito pra ser o novo treinador do Chelsea. Obviamente, né? Quando o Naugelsmann caiu no mercado, eu fiz um vídeo aqui falando. Com o Naugelsmann no mercado, o futuro do Potter entra numa balança. Porque, cara, quem tava no mercado? Pochettino, Luiz Henrique. Você pensa, e aí? Com o Naugelsmann no mercado, é outra coisa. Porque todo mundo sabe que ele ia ter uma chuva de pretendente no verão. Um Real Madrid, um Tottenham pode aparecer por ele. Então, com o Naugelsmann no mercado, mexia no futuro do Potter. Como aconteceu com o Naugelsmann? O Naugelsmann, quando tremeu, os caras, o Tucho tá no mercado. Vou pegar o Tucho. Entendeu? Então, quando o Naugelsmann cai no mercado, essa pressão, por resultado, ia aumentar consideravelmente. E aconteceu. E aconteceu. O Potter não se ajudou. Eu ainda acho. O pessoal fala, pica me taxando de defensor. Eu ainda acho que não tem magia no futebol. Ele pegou um time total, com muitos lesionados. Um time que tem falhas ofensivas, graças, falta de um 9, poucos finalizadores. Mas algumas coisas não ajudaram muito ele. A atitude do time, principalmente quando fazia um a zero. Algumas partes táticas, algumas substituições e algumas escalações. Viu? Eu sei pontuar os erros. Agora, só não me venha com um argumento burro. Que, cara, um 9 faz falta. Como fazia falta com o Tucho. O Tucho pediu o Lukaku, pagou uma grana foda pelo Lukaku. Por quê? Não, não deixou o Lukaku aí como luxo. Não, porque o Tucho também sabia que faltava um 9. O Chelsea tentou o Lewandowski. Quem lembra? Só que o Lewandowski iria para o Barcelona. Então, o Chelsea tem falhas crassas na montagem desse elenco. Ala pela direita. Com isso, o James machucou. Beleza, trouxe o Mauro Augusto. Mas apenas final da temporada. Aí você depende de Aspelicueta, que já está na fase final da carreira. De um Loftus Tuchik, que não é lá essas coisas. A parte ofensiva. Pouco finalizador. Pouco cara que bota a bola para dentro do gol. O Gray-Ropolder pode ser um treinador fraquíssimo. Mas ele não chuta a bola, gente. Ele não chuta a bola. Isso é bom deixar bem claro. Mas em muitas coisas, de um vídeo que eu fiz até, os erros do Gray-Ropolder, que eu falei do jogo contra o Aston Villa, algumas coisas ele errou muito. Atitude, taticamente falando, eu acho principalmente a situação do Exo Fernandes. Era um negócio que me incomodava muito. Substituições, ele errou muito. Escalações mesmo sem sentido. Treinava uma coisa, fazia outra. Entendeu? Então, realmente, a situação foi se sustentada. E eu até comentei no pós-jogo. Ele perdeu totalmente o apoio da torcida. A pressão em cima dos donos e da diretoria era muito grande. Muito grande, né? Então, eles vão lá e demitem o Chelsea. Segundo aqui o Matt Law, a decisão foi mais levada aqui pelo Stuart e o Paul Winslow, né? Que lideraram a decisão de demitir o Potter. E o Nalguesman é o favorito. Segundo o Di Mazzio... Aí, cara, eu fiquei meio assim, porque se fosse um treinador italiano, eu acreditaria demais. Mas como é um treinador alemão, né? Ó, o Nalguesman não quer começar um novo projeto agora. O Chelsea pode olhar pra contratar ele visando o verão, né? E vamos ver. Só que parece que o Di Mazzio também fala que o Chelsea também pode insistir pra ele tentar assumir agora. Cara, o nome do Nalguesman. Perguntar pra mim quem você contrataria? O Nalguesman. Promissor, moderno, dinâmico, sabe se adaptar, sabe fazer nove vingar. Vamos lembrar os Nalgues que fizeram muitos gols aí com ele. Tchop Moting, Werner, Camarite, até Poulsen teve momentos bons com ele. O Soloff teve bons momentos com ele. Entendeu? Então, ele sabe fazer um nove vingar, né? Ele gosta do nove. Por exemplo, quando o Bayern de Munique dele mostrava sinais de vida nessa temporada, foi quando o Tchop Moting assumiu a titularidade da camisa nove do Bayern de Munique. Tanto que ele testava lá. Thomas Müller não ia muito bem. O Mané de nove não ia muito bem. O Sané de Fosnove não ia muito bem. Quando o Tchop Moting entrou o nove, o time dele melhorou na temporada. Fez partidas imorais na Champions contra o Barcelona, contra a Inter. Os dois jogos contra o PSG. Ele gosta desse nove. O Nalgues é um cara de controle, mas um jogo controlado que ataca muito. Ele sabe quando ser nuclear e sabe quando ter um jogo nuclear. O Nalgues é um cara que se adapta muito bem aos adversários. É um treinador moderno que gosta de brinca, de tática, que gosta de mexer, que gosta de achar novas movimentações. Ele é um cara muito completo. A única parte que ele ia desejar é o trato com estrelas. Ele teve essa dificuldade do Bayern de Munique. E o elenco que o Chelsea está montando é um elenco, cara, de nomes e cobrões, né? De cobrões. Então a gente tem que ver se o Nalgues não vai conseguir se adaptar a esses líderes de elenco, né, meus amigos? Mas, cara, perfil tático, técnico. O Nalgues é o melhor e realmente deveria ser o favorito. Agora, novamente, eu acho que seria muito pouco inteligente para o Nalgues assumir agora. O calendário agora está apertado. Não vai ter tempo de treinar. Ele vai ter os mesmos problemas ofensivos que o... que o Graham Potter teve. Então, para ele, é melhor chegar no verão. O Enkunku chegando. Contratando o 9. Contratando, talvez, um meio campista do que ele, de um perfil que ele mais gosta. Malo Augusto chegando. Azaga e tudo mais. Reforços no gol. O Chelsea vai ser um time muito ocupado com renovação, contratação e vendas. Né? Então, se eu sou ele, pegaria o time final de temporada. Sim, vamos começar do zero. Com uma pré-temporada. Belezinha? Se eu sou ele, eu faria isso agora. Talvez os caras do Chelsea façam pizza imoral por ele e seduzam ele a assumir agora. Agora, se ele assumir agora, o pessoal vai ter que ter uma coisa que o pessoal não tem. Paciência. Paciência. Porque o Graham Potter pegou o meio de temporada. Os caras nunca tiveram paciência com ele. E olha no que deu, né, meus amigos? Então é isso. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Tchau.